Ó Ah, você faz com... sem o fogo ligado? Com o fogo desligado E com a ajuda de um fuê Com o fogo desligado, é importante Eu vou misturar Até ficar bem homogêneo Por quê? Pra não dar aqueles grumos Umas bolotinhas, sabe? Com o fogo desligado Mistura Tia, não tô acreditando Eu nunca tinha ouvido isso Exatamente, aí eu misturo Até ficar bem homogêneo Rô, quer dizer que você vai mexendo Até ele ficar uniforme Com tudo desligado? Isso, ficou uniforme agora Eu ligo o fogo, acresceito A manteiga Na hora que você liga o fogo? Isso E agora mexe durante uns 15 minutos E você põe a manteiga inteira, assim? Sim Isso é uma dúvida pessoal, viu, gente? Porque às vezes eu corto um monte de pedacinho Não tem nada a ver Não precisa Não precisa Não Aí agora, mais ou menos uns 15 minutos Até dar o ponto O ponto ideal do brigadeiro É quando ele começa a desgrudar da panela Rô, eu acho que agora tá chegando a hora Então agora já chegou no ponto Aí agora eu vou desligar o fogo Tá É importante desligar o fogo nesse momento Vou colocar ele pra cá É a hora que começa a soltar essas bolhas É Ele desgruda da panela Aí eu acrescento os dois chocolates É, nessa hora a gente entende o que que é o brigadeiro gourmet Quer dizer, o chocolate, aquela... o chocolate você dissolve aí Isso Aí agora, é... volto pro fogo Mais uns 3 minutinhos só Tá? Fogo baixo sempre Rô, quer dizer que sempre que você joga o chocolate Você joga com o forno desligado Com o fogo desligado, isso Bom, agora já deu O ponto tá lindo O ponto tá na hora Eu tiro do fogo de novo E aí eu gosto de misturar mais ainda E vem uma hora do movimento braçal mesmo Que ele fica com um brilho maravilhoso E... Aí é... Chega a ser até nenhum segredinho Mas tá aqui pra vocês Ai, ela é mó fupa Você sabe que esses segredinhos Eles fazem toda a diferença, né? É, consigo E tem a maioria guarda, viu gente? Guarda o segredinho Não conta o segredinho Mas a Rô trouxe pra gente É meio... Essa hora é aquela hora assim Do um... Um chilique que você tem Exatamente Sabe aquele chilique Que vontade assim de Hum... Guarda pra hora do brigadeiro É Bom, agora tá no ponto Acabou Eu vou colocar no refratário Untado com manteiga E aí de uma hora e meia A duas horas Pra dar o ponto de fazer A bolinha De enrolar Uma hora e meia A duas horas É o tempo pra ele esfriar Pra ele esfriar Bom, depois de uma hora e meia O brigadeiro esfriou Agora é hora... De bolear 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 Pra bolear Eu uso um boleador Aquele boleador de fruta Olha que legal Um boleador Eu gosto de usar Porque é ele que me dá A direção Pra que os brigadeiros Fiquem todos do mesmo tamanho Olha só bem aqui O negócio é profissional Né, vô? Profissional Agora... Eu faço a bolinha Na mão É rápido Coloco Esse aqui é o granulado De chocolate belga E aí? Minha vez? Vem só Dar uma passadinha pra lá Pra cá Isso Ai, meu Deus Posso pôr a mão na massa? Pode Ai, gente Tô adorando fazer isso aqui Gente, olha esse brigadeiro Agora, realmente Vamos lá pros outros Mas faz diferença, né? Colocar o acabamento Faz diferença, sim Aí a gente pode pôr na forminha? Pode pôr na forminha Ai, gente Tô muito animada Vou colocar na forminha aqui Porque agora eu sou assistente Da Rô, gente O detalhe da forminha Eu trouxe uma forminha Que é um pouco menor Que aí o brigadeiro Aparece mais Olha isso Depois a gente vai montar Todas elas Posso colocar esse outro? Rô, você viu que eu animei, né? Eu me mando Vou te contratar de assistente Você me contrata de assistente? Eu vou amar ser sua assistente, Rô Olha que... Rô, realmente Ele fica assim, chique, né? É, fica O segredo é esse Você compra uma forminha pequena É, um pouco menor Um tamanho menor Essa é a número 5 Mas eu também, às vezes, coloco na número 4 Que aí ele fica mais encaixadinho Mas eu gosto bastante dessa Agora, usando a mesma base do brigadeiro A gente vai ter uma segunda opção De cobertura Com as amêndoas em lascas Ele fica lindo Eu antes de comer Já tô falando que é uma delícia Você já comeu meu brigadeiro? Já, muito Bom, eu sou fã dos brigadeiros da Rô Lembram o ano passado do festa.com? Não, não foi o ano passado, Rô Já faz três anos, né? Gente, como passa Vocês lembram do festa.com? Uma temporada maravilhosa Foi um projeto delicioso Delicioso Vamos fazer outro, hein? Assim que passar tudo isso, a gente Caminando Volta aí Bom, vamos lá, Rô Aqui É o mesmo esquema Passa pra lá E coloca na forminha Tá lindo Rô, você pode me contratar Rô Tô achando que eu tô Vocês viram, né? Por que que a gente aqui Bem, depois fala assim Nossa, como é que você sabe? Ah, é lá no nosso quadro da TV, gente Vou colocar aqui na frente Rô, que lindo que fica Porque ele fica preto e branco É lindo E é muito gostoso Com amêndoas Com sabor mais sofisticado, né? Muito, muito, muito Ô, Rô, e essas receitas? Você que criou Lelinha, na verdade eu aprimorei Porque é uma receita antiga É, mas tem aquele toquezinho Aquela coisa especial Porque realmente os brigadeiros São especiais Bom, agora vem a parte boa Aprendemos a fazer Quer dizer, nós aprendemos Ela ensinou Agora é hora de provar Você vai de qual? Eu vou no de amêndoas Então vai no de amêndoas Que eu vou nesse gourmet aqui Maravilhoso É gourmet, gente Hummm Hummm Amém cuts Í는 É Penal Amém Да Que eu vou no de amêndoas Dar É Exercício Doc